Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez estarei mostrando para vocês o freio Petzl Hig. Ele é um freio autoblocante igual aos outros últimos que eu mostrei. Ele opera com cordas de 10.5 até 11.5mm. Ele tem um sistema de bloqueio e este bloqueio é feito automático caso você desmaie, caso você tenha algum problema na via e que você não possa usar a sua mão. Este é um freio que permite que você faça progressões na via, como pequenas ascensões utilizando um ascensor de punho e um pedal. Ele tem a certificação europeia e opera até com 150kg. É recomendado o limite máximo de 200m de corda. Esta é a forma correta de passagem de corda no freio Petzl Hig. Você irá abrir o seu freio. Esta é a corda que vem de cima e é para lá onde você vai descer. Você irá passar desta maneira. Após passar, você irá fechar o seu freio e passar o seu mosquetão aqui por dentro. Ao colocar preso na via, você já estará bloqueado. Então, ao acionar a alavanca, você irá começar a sua descida. Ao soltar a alavanca, você irá ficar preso na corda. Como vocês podem ver, o sistema de progressão funciona muito bem. Então, caso você puxe a corda que está vindo de baixo para cima, utilizando um ascensor de punho, você irá ficar travado. Aqui estou mostrando o real funcionamento do freio. Você irá fazer a sua descenção desta maneira, puxando a alavanca. É uma descida bem suave. E ao soltar a alavanca, você estará preso. Este é o sistema blocante. É isso aí. Esse é o Petzley Rig. Se caso você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Valeu! E aí